E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui do meu canal no YouTube. Nessa aula eu quero te contar as 10 principais curiosidades e fatos sobre o day trading. E aí, tudo bem? Seja muito bem. Então, olha só. Antes de começar com essas 10 curiosidades, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal no YouTube. Esse é o maior canal do mundo de day trading. Então, se tu quer aprender um pouquinho mais sobre isso, se inscreve. Porque cada vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Então, clica aí, se inscreve e já vai deixar o seu joinha também. Vamos lá. A primeira curiosidade sobre day trading. Essa é talvez a única profissão no mundo inteiro que permite que você possa trabalhar de qualquer lugar do mundo. Você pode trabalhar da sua casa, você pode trabalhar da Europa, você pode trabalhar literalmente em qualquer lugar do planeta que você queira. Basta você ter um celular e basta você ter uma conexão com a internet também. Porque aí você consegue logar e assistir o mercado e conseguir operar e fazer as tuas operações através de day trading. Segunda curiosidade. Você pode trabalhar na hora que você quiser. Diferente das formas tradicionais de trabalho que existem por aí, com day trading você não tem um horário definido. Porque existem mercados que ficam abertos 24 horas por dia. Então, você trabalha na hora que você bem quiser. Aquele horário que fica mais tranquilo para você. É óbvio que existem alguns horários que são mais vantajosos, que são mais voláteis e oferecem mais oportunidades. Mas, de modo geral, olhando aí o dia inteiro de mercado, sempre encontram-se oportunidades a partir do momento que você sabe utilizar as estratégias da forma correta. Terceira curiosidade. Day trade não é um investimento. Day trade é uma profissão. Investimentos é quando a gente compra algum ativo no mercado financeiro e vende esse ativo no longo prazo ou nem sequer vende, segura ele para sempre, que é o caso do buy and hold. Então, day trade não é um investimento, como muitas pessoas pensam. Day trade é uma modalidade de operações que existe dentro do mercado financeiro. Tem o foco de você entrar e sair dessa operação dentro do mesmo dia. Onde você compra um ativo e vende esse ativo dentro do mesmo dia, em muitos casos, após alguns minutos ou em alguns segundos. Quarta curiosidade sobre o day trade. Tem um cara, um trader lá da Hungria, que fez um dos maiores trades do mundo, no recorde. O cara ganhou 1 bilhão de dólares. E ele estava fazendo um trade no mercado Forex contra a moeda da Inglaterra. E esse trade em específico, inclusive, ficou famoso porque ele conseguiu, através dessa operação única, quebrar com o banco da Inglaterra. Eu quero que você comente aqui embaixo, nesse vídeo, se você sabe qual é esse trader misterioso aí que eu estou falando aqui nesse vídeo. A quinta curiosidade sobre day trade é que apenas 5% das pessoas que praticam day trade ganham dinheiro efetivamente com isso. E até aí tudo bem. Não é pra você se assustar com isso, porque se você parar pra analisar, isso acontece em qualquer área da vida. Qual é a porcentagem de pessoas que são os mais bem-sucedidos no mundo? É uma porcentagem muito pequena também. Qual é a porcentagem de pessoas que estão no top 1 aí da sua profissão atual? Também é uma porcentagem pequena. O day trade é uma atividade de alta performance. E não é todo mundo que tem a capacidade de se esforçar e se comprometer a passar pelos sacrifícios necessários pra poder fazer parte desses 5%. Mas quando você faz parte deles, você entra pro que a gente chama da elite do mercado financeiro. E aí você conquista a liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. Outra curiosidade, você pode começar com 0 reais. Se você quiser começar a praticar, treinar e testar o day trade, você não precisa ter nenhum dinheiro inicial. Pode simplesmente baixar uma plataforma na qual você consiga fazer trades de simulação. Você vai estar analisando o mercado em tempo real, mercado de verdade. Mas quando você fizer uma operação, vai ser num ambiente fictício. Vai ser com um dinheiro de mentira. Dinheiro que a gente chama de conta demo. Dinheiro demonstrativo. Desse jeito você consegue praticar, treinar, ver como é que funciona, sentir o mercado antes de realmente colocar o teu primeiro capital pra começar a trabalhar com day trade. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link pra você poder baixar uma plataforma que é recomendada por mim e por todos os outros membros da elite, que é a Profit Chart da Neolog. Outra curiosidade, a maior dificuldade que está relacionada a esse mercado, inclusive essa dificuldade que faz apenas 5% das pessoas terem sucesso com isso, não é o mercado em si. O problema não está no mercado. A maior dificuldade é você enfrentar a tua própria mentalidade, a tua própria cabeça. Quando a gente está operando, a gente sente medo, ansiedade. A gente não tem uma gestão emocional apropriada. E por isso que a gente encontra inúmeras dificuldades causadas pela nossa própria má mentalidade e não simplesmente por conta do mercado. Outra curiosidade, não dá pra ficar rico da noite pro dia. Apesar de muitas pessoas acharem que vão começar hoje e amanhã já vão ficar milionárias, existem casos de pessoas que conseguiram fazer isso, mas não é o comum, não é o normal. O mercado financeiro, o day trade, é um jogo de curto prazo, mas que deve ser praticado no longo prazo. Eu estou no mercado desde 2011 e eu levei 3 anos pra ficar milionário, então não é da noite pro dia. E mesmo que se hoje eu soubesse tudo o que eu sei e tivesse começando do zero, ainda assim eu não ia ficar um milionário em uma semana. Comentaria aí alguns meses pra poder conquistar esse feito, mas não é da noite pro dia, coloca isso na sua cabeça. Mais uma curiosidade, é a profissão do futuro, porque enquanto a gente começou essa pandemia em 2020 ali, e o ápice foi por abril e maio de 2020, a maioria das pessoas tiveram que lidar com uma nova realidade, que é o fato de você ficar em casa, muitos casos home office, trabalhando de casa e sem poder sair pra rua. Então, com o advento em que a NET começou há muito tempo e principalmente com o crescimento do day trade e das outras formas de a gente poder ganhar dinheiro sem precisar sair de casa, o trade acabou sendo muito bem visto pelo fato de você poder começar com pouco dinheiro, trabalhando com teu computador, com teu tablet ou com teu celular, e ainda assim ter mais resultado e ganhar mais do que muitas vezes as pessoas estavam ganhando no atual emprego que elas tinham naquele momento. Então, o day trade é a profissão do futuro, já foi indicada pelo LinkedIn como uma das dez profissões mais emergentes do Brasil e tem crescido exponencialmente. E as pessoas que têm se dedicado a essa modalidade têm ganhado muito dinheiro, desde que elas soubessem, obviamente, todo o passo a passo e as estratégias certas pra poder aplicar e ganhar dinheiro. E por último, trade é uma prática que basicamente é uma compra e venda. Então, uma curiosidade pra você, você faz trade desde sempre. Toda vez que você escolheu uma coisa e você trocou por outra, ou que você fez alguma troca, alguma mudança, você fez um trade. O trade é uma característica de você trocar alguma coisa por outra. E no mercado financeiro você troca uma coisa mais barata quando ela está mais cara e você ganha dinheiro nessa diferença aí do preço. Muitas vezes, as escolhas que você está tomando, é um trade que você está fazendo. Tem sempre que ficar atento se as duas decisões hoje estão levando realmente você pra mais perto do objetivo que você está querendo espelhar e chegar na tua vida, nos teus objetivos. Então, você está sempre fazendo trade na hora de aprender a ganhar dinheiro com isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha aqui e se inscreve no meu canal também. Esse é o meu canal do mundo de day trade. Tem muitas aulas aqui explicando estratégias pra você poder ganhar dinheiro com isso. Eu te vejo na próxima aula. Valeu! Tchau!